o MC Rian, ele tá arrependido pela agressão contra a mulher agrediu a mulher, deu um chute e foi filmado aí tinha uma câmera ele tá arrependido e se a carreira dele agora vai desandar acabou a carreira dele, porque é funkeiro e tal ele não tá arrependido ele pode até estar apreensivo no que isso pode vir em termos de prejudicá-lo perante a justiça essa coisa toda, mas assim o que ele fez com ela não 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 em termos de prejudicar a carreira não vai prejudicar a carreira ele vai seguir com a carreira dele não vai prejudicar seguidores e tal pessoas, claro, que não concordam tudo mas dizer que vai prejudicar-se de uma forma significativa não e será que eles ficam juntos? porque depois que esse vídeo vazou aí, né ela, a moça ela saiu em defesa dele, né falou as pessoas ficam se intrometendo na nossa vida mas foi uma agressão, né e aí será que eles continuam juntos? continua ah, tá nossa, misericórdia, né cada situação, né é um relacionamento tóxico, né isso aí só Freud explica, né a pessoa faz uma psicologia entender como é que está essa autoestima dessa mulher entender por que ela escolheu um companheiro agressivo aceitar então isso é uma questão, né aquele ditado popular que diz, né cada cabeça é um mundo, né então é muito complexo o ser humano é um ser muito complexo, né uma coisa que eu não aceitaria o outro aceita ou que muitos não aceitariam às vezes uma ou outra pessoa aceita então é muito complexo mas nesse caso, sim, André eu percebo ela ainda sustentando esse relacionamento, sim entendi complicado, né essa situação, né mas infelizmente cada um sabe faz as suas escolhas às vezes você faz uma escolha e você tem a consequência do que você faz, né é isso então e o que mais que o pessoal está perguntando a Raimunda Tavares é lá de Macapá está nos assistindo colocou boa noite o Adriano Silva ele perguntou o seguinte sou de Monte Santo Bahia quem ganha as eleições acho que é para prefeito entre Silvana e Itácia qual dos dois está mais positivo Caio a segunda Tássia é Itácia tá tá bom então e a Ângela perguntou o seguinte quem ganha o jogo entre Corinthians e Flamengo Flamengo tá o outro perfil aqui canal ressignificando perguntou Carlos Tatal tem chance como vereador para o Rio de Janeiro não não e aí também perguntou se Antony Garotinho também tem chance como vereador pelo Rio de Janeiro não não tá bom é Jane Castro nos assistindo colocou boa noite ó a Valdete tá nos assistindo tava sumida das nossas lives a Valdete é isso é tem uma galera que sempre me acompanha viu André é me segue aqui no teu canal me segue lá no Instagram aí tô no TikTok vai pro TikTok onde eu vou eles estão me acompanhando da caravana de São Paulo caravana do Japão caravana do Portugal é as caravanas meu amor que me segue né Valdete um beijo meu amor pelo carinho Valdete Cássia tem uma galera aí que me segue muito obrigado por carinho tem gente que é fiel tá em todas as lives enfim aparece aqui em todas as lives a gente até conhece sabe o nome é isso mesmo e o que mais que o pessoal tá comentando deixa eu ver onde eu parei aqui a Silvia acho que você falou um pouquinho né Silvia perguntou se tem alguma previsão pra o que tá acontecendo entre Líbano e Israel né isso vai parar vai diminuir ou esse conflito continua aí por muito tempo ai gente infelizmente ainda vai continuar né eu vejo muito sendo derramado dá pra entender né muito sendo derramado lá é nossa complicado é preocupante né gente é complicado mas eu eu vejo ainda é é acentuando aí esses um pouco mais aí essa isso que tá acontecendo essa guerra sim que triste vai ter vai ter mais notícias sobre esse negócio aí que tá acontecendo né e claro né os líderes mundiais aí se reunindo pra tentar apaziguar essa situação com certeza vai ter aí reunião pra tentar mediar toda essa situação que tá preocupando do mundo inteiro tá bem complicado eu vejo um prédio sendo explodido hum eu tô vendo um monte de estilhaça sabe de vidro sendo explodido assim então eu vejo algum prédio sendo detonado nossa é é que triste né é lá no Líbano muito complicado muito triste tudo isso gente vamos orar né vamos orar gente vamos fazer oração pela paz aí não é só saber ok não vamos orar é colocar toda essa situação aí nas nas nossas orações né é isso mesmo tá bom o Caio tem uma pergunta aqui da seguidora ela diz o seguinte tem um dinheiro pra receber da justiça demora pra sair é a Tânia Regina Coradelo 24 do 6 de 63 meu amor não vai demorar pra sair tá eu vejo que essa situação vai ser resolvida a gente sabe que coisas na justiça geralmente tem muita burocracia é muito moroso geralmente demora mas assim eu vejo que vai ser mais rápido do que normalmente poderia ser talvez pra você esteja demorando mas pra dentro do 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 contexto jurídico né vai ser rápido entendeu em comparação a alguns casos então vai ser rápido agora não vai ser totalmente do jeito que você está querendo você ganha de um lado e perde alguma coisa por outro mas você vai sim de um modo geral conseguir resolver essa situação tá bom eu acredito que em até quatro meses isso daí vai vai começar a tomar forma ou você resolvendo tá bom então foi respondido quem quiser mandar as perguntinhas pode dar tempo ainda a gente vai participar se tiver assunto que vocês queiram saber escreve nos comentários a Sônia Maria nos assistindo Nelly Dias a Regiane Alcântara quem mais que eu não li a Valdete colocou André quando não apareça é porque estou trabalhando eu trabalho 12 por 36 ah entendi trabalha bastante trabalha bastante Valdete é isso e a Vera ela perguntou se Glauber vai ser caçado não sei quem que é Glauber mas vai ser caçado não estou percebendo ele sendo caçado no momento não tá mas aí eu estou captando a energia dela com certeza quando a gente lê a pergunta ela vem prontamente a imagem da pessoa que ela está colocando a energia aqui e aí eu capto então assim eu não estou percebendo no momento ele sendo caçado hum tá ela colocou que Glauber é deputado federal estou desinformado então tá é que mais aqui a Jane Castro perguntou o seguinte Caio quem ganha para prefeito em Sergipe é Juquina das Plantas ou Juarez Juquina ou Juarez Juquina ou Juarez 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 tá bom tá pavado tá pau a pau hein é é que mais a Rosa Maria diz que ama as lives obrigado por nos acompanhar né é deixa eu ver aqui gente que mais é tá ó o canal ressignificando colocou que lindo vocês é muito maneiro vocês sempre aparecem pra mim aqui nas lives que bom é da outra vez quase baixei o tiktok por causa de um convidado que você entrevistou que legal né tá sempre nos acompanhando aí Maria do Socorro nos assistindo é a Silvia Vieira a Fabi Derelles também nos assistindo comentou um comentário a Ângela Maria Marcos Pereira a Vera Lúcia acho que eu já li o comentário dela né é a Célia Maciel disse que não viu a parte dos prefeitos de São Paulo depois você assiste Célia tá no comecinho da live tá dá pra voltar a live tá nos primeiros 10 minutos ou depois que terminar dá pra assistir a parte que o Caio falou sobre os prefeitos candidatos a prefeituras aí por São Paulo a Faça 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 a Faça